E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia, hoje nessa ceia, com certeza mano, minha vitória já anseia Jolly desculpa te falar que nesse momento mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia E eu vou matar esse MC que já tá disperso, com certeza mano, ele de perdiça aberto E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado, mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o dor reto você levou pro quarto round, e hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Você tá ligado que no freestyle ultimamente é massa, eu vim mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos, eu me sinto em casa, você vai vendo quando eu chego no freestyle E você tá batendo de frente com o sujeito homem, hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant Hoje o inferno é do Johnny, e com o que eu falo de você ficar pegado Fala aqui meu mano, eu passo só freestyle muito fraco, com o que manda é de uma muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado, você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada, o Johnny só manda rima fraca, essa rima fraca que chama a sua segunda passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente, pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo, quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny, mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Fala aqui meu mano, na moral você pra mim é o vacilão A batalha é da aldeia do Apolo, é a primeira fase, mas o chegado tem que passar do atual campeão É que eu não vou deixar a sorte falar, porque meu mano, todo se fudeu Tá ligado que bateu de frente, só que no quinto perdeu No quinto perdeu, na verdade mano, agora você se fudeu Você era o atual campeão, hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu Caralho, eu vou matar você, você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder Pode dar risada, fica olhando com essa cara O que aconteceu, ele teve um ABC Tá de brincadeira meu mano, você só tá apoiando até agora Você vai aprender agora, não coloca a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo meu mano, vai vendo como é que é a parada É o Apolo Deus do Sol, quando eu vi a vitória antes da hora Olha o cheirinho de rostinha queimando Na moral, nada a ver essas ideias de rostinha queimada Pra mim você aqui é um venerata Mas do nada você puxou o assunto Apolo Deus do Sol Olha o cheirinho de rima decorada Saudade meu mano, pra mim aqui cena é insano Por isso eu entro com uma sinuca, você tá se encaixafando E nesse momento o Apolo não passa a fã Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala Rima improvisada, rima improvisada São dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada Eu só pensei um agulho que derravel com seu nome Na moral você sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em maior batalha Enquanto você não penso uma rima pro Johnny Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Rima Slow HD, rapaziada É uma ideia de mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu parar no chão, tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo, você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi, é questão mano de estar meu lugar Tudo bem meu mano, você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta do lutador e as lutas nunca acabam em dois rounds Você tá ligado sem a fraude, você sabe que eu tipo paude Mas aqui o problema meu mano é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute Tipo quem você é feio, eu quis coitar minha vez, mas é quatro vezes Você me faz, você sabe, eu falo também tem Mas você rimou cinco versos, pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que eu quase não falteado, calma aí que você já já vai bombar Você é um apolo, não pode crer, meu mano tá coletando a prova de bala É apolo, hoje cê vai pra bala É apolo, hoje cê vai pra bala Carreira solo, esse mic, pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Charlie do bloco, essa bota do clube E hoje eu te mato, você para do canão Paro lá, pega o canão, não, não, falo no capão redondo Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado Minha correria ainda chegou o seu ombro Você falou de mala, você tá de gracinha Maluqueia, hoje cê vai dentro da mochilinha Essa rima até foi boa, não deu pra entender O apolo não tá à toa, e ele vai responder Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você Cê só fala da minha história Tô no caminho Brunão MC, jeito errado MC, igual você meu mano Enquanto cê assistia, até tem golpinho Por isso truta Que agora cê perde pro Brunão Até porque elas têm respiração demais Só que... Foi eu que falei dessa história Eu não tô falando nada Eu só tô desenvolvendo Cê se garante com o que você já fez Não se garante com o que tá fazendo Você que só fala isso, meu mano Você vai virar presunto Faz oito anos que cê rima E oito anos cê tem o mesmo assunto O mesmo assunto, papai Cê que puxou, cê não elabora Como que eu não me garanto Eu vou te enterrar e me garanto agora É pra você entender Cê tá ligado, meu mano Rima, você não consome Esse verso é pra você entender Que eu me garanto com o meu confinamento Eu só garante com o que você é errado Mas esse cara não é inteligente Sou diferente Eu me garanto com você Vem aqui na minha frente E esse cara agora eu vou falar Você se garante comigo enterrada Te garanto, viveu que vou te matar Eu entendi o seu verso Só que ficou no quase Porque se o Brunão não fica morto Cê não passa pra próxima fase É por isso que eu mando bem Em cima dessa batida Você tá despatida Por isso que eu mando que eu assumir Que eu acaso com a sua vida Eu passo pra próxima fase Porque o Brunão é um cara aqui Que só fala Então vou fazer o seguinte O Brunão e o Cante Eu chego à mesma fala Cê tá ligado desse jeito E agora cê não rima nem por dois Se nem por um Os dois vão pavalar como um Cala a boca eu te atropelo De triciclo Cava mais umas dez covas Pra você guardar meus títulos Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar Puxando isso a sua Ah, eu vou gravar o títulos sim Eu vou gravar tudo Vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas duzentas covas Pra agora a sua vida ser repetida Doze horas não rima Doze horas, mano Toda vez isso não anima Boçamos de bolas É papai Bagulho louco Vamos lá Com vocês Barulho para as rimas gigantes Vamos para a basquete 3, 2, 1 Sempre que eu subo no palco é pra mensagem ser passada Pra fazer meu freestyle a história fica marcada Vem com a última ficha da hora caminhada Agora caiu a ficha que a vida não é só rissada Eu escuto no palco pra passar uma mensagem Pela sua boca que esse papo é viagem Eu escuto uma imagem que é rico em GQE nobre Mas eu quero que se foda vocês são papo de pobre O meu papo de pobre demorou no improvisado Pelo jeito esse cara já tá todo emocionado Subiu pra sua cabeça Você não é periferia Não critica os pobres Se você já foi um pobre o que é Aí Subiu pra sua cabeça Calma, calma, calma Aqui não diferencia Eu vou falar um bagulho Aqui a ideia é pouca Aqui subiu a cabeça Caiu, caiu da boca Não, na moral Você tá louca, caiu da boca Aí na moral, parceiro Eu vi que sozinho nem é louca Falou que subiu pra cabeça Acho que não Você subiu pra cabeça Pois tirou seus pés do chão É porque o sonho me ensinou Aqui cê não é pouca Depois de bolado Virou fumaça E subiu pra cuca Aê Então cê tá ligado Passou vergonha Gosto mais do que ela ganha Fala aí quem do topo do maconha Tá hora, brother Agora não é freestyleiro Tentou ganhar risada E agradar os maconheiros Você não é freestyleiro Você só faz a graça Paga pau de maconheiro Hoje vai virar fumaça É Vai virar fumaça Só que nessa pista Tá ligado Que o brinquedo te arregaça Fala de maconheiro Esse verso é estrofe Só que não adianta Você não ganha Na batalha da copa Palmas família Palmas Palmas Tudo bem Vamos lá Vamos lá Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow Bate e voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Tamo junto é nóis Falou